Boa tarde, Otonei e Vander Tomaz. Ainda existe um ponto de interrogação em relação ao próximo rival da equipe da Unitri nas quartas de final do NBB. Isso porque Limeira e Pinheiros participam da série Melhor de 5. Enquanto isso, os preparativos continuam aqui na cidade de Berlândia. Hélio Rubens, e qual que é a expectativa para esse jogo amistoso de hoje à noite? A expectativa é de que a equipe mantenha aquele ritmo de jogo propriamente dito. Então o treinamento, às vezes, é todos acostumados com as características de um e de outro. E quando você pega um outro adversário, com características diferentes, com nível técnico diferente, a gente vai assimilhando melhor e se preparando melhor para qualquer situação que a gente tenha que enfrentar. E as quartas de final devem ter início na próxima semana, né? A expectativa é de elenco completo. Essa é a expectativa, mas a gente acha muito difícil, né? Porque o Elinho, por exemplo, está em franca recuperação, mas possivelmente não participe do primeiro jogo. E aí a gente vai enfrentando cada situação sem contar com a equipe completa, mas isso não significa que nós vamos nos justificar ou lamentar. Isso acontece, temos que conviver com isso e acreditar em que todos que estão à disposição possam cumprir aquilo que vem cumprindo de uma forma muito consistente, de uma forma muito positiva, para que a gente continue em busca das vitórias. Vale lembrar que hoje tem um jogo amistoso contra a equipe do Bauru, amanhã também às quatro horas da tarde e ao longo da semana. Como serão os treinamentos, Hélio? É, basicamente, esses jogos preparatórios, amistosos, né? Dois jogos com... já fizemos com o time de Goiânia, dois jogos com o Bauru, no sentido de manter aquele ritmo que a gente vinha enfrentando, de jogo, propriamente dito, para que esteja, quando tiver no jogo oficial, preparados para ele. Tá certo. E vale lembrar que o jogo acontece hoje, a partir das sete horas da noite, aqui no Sabiazinho, com portões abertos. Hilton Leivander, com vocês.